Meu nome é Lúcia Maria de Prê, eu sou professora pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Tenho a minha formação inicial na área de saúde, eu sou sanitarista, sou especialista em gestão e saúde. Fiz meu mestrado e doutorado na interseção saúde e educação. Meu mestrado é em tecnologias educacionais nas ciências da saúde e meu doutorado é em educação em ciências e saúde. A minha trajetória profissional é muito pautada por essa interseção saúde e educação. Desde o início da minha formação eu percebi que eu queria trabalhar com formação, contribuir para a formação dos profissionais de saúde. Então, em trabalhando na Escola Nacional de Saúde Pública, eu comecei, tanto na vida acadêmica como na profissional, a tentar percorrer esse objetivo. Coordenei durante 14 anos a educação à distância da Fiocruz e atualmente sou vice-diretora de ensino da própria Escola Nacional de Saúde Pública, que envolve ensino presencial, à distância, níveis de mestrado e doutorado e especialização. Obrigado. 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 Obrigado.